E como que é? O que vocês fazem hoje? Nossa, e aí... É muito complexo, né? Você explicar tudo, mas pra quem tá vindo de casa que não entende, não tem uma noção nenhuma de como funciona... Aí é loucura. Tem gente aqui que trabalha há quatro anos que não sabe o que a gente faz. Explicar, né? Mas assim, toda vez que você vê alguns anúncios na internet, nós temos uma tecnologia que coloca esses anúncios lá e faz eles serem vendidos pras pessoas certas... Ah, então é vocês que escutam o que a gente tá falando. Quem deram. Ah, tá. Eu adoraria, assim, se eu tivesse essas informações, eu tava bilionário já. Aí já teria decolado mais ali. Há muito mais tempo, mas não, eu não sou, eu sou só o intermediário ali. Entendi. Então hoje a gente ajuda publishers, né? Essa é a palavra certa. Então assim, por exemplo, hoje a gente atende o BHZ, né? A empresa do grupo, a Itatiaia, outros sites e portais, que aqueles espaços que aparecem ali dentro, a gente tem uma tecnologia que faz eles aparecerem no lugar certo, pra pessoa certa e tentar vender pelo preço mais certo. Ou seja, a gente aprendeu isso de uma forma que o Google nos deu uma... nos convidou, né? Pra ser uma outra empresa, abrir uma outra vertical da nossa... dentro da Hold, e foi aí que a gente decidiu virar uma Hold mesmo, que a gente criou a Brios, que é uma outra empresa do grupo. Aham. Essa empresa, a Brios, ela é uma... Ela é uma... ela chama de EdTech, de tecnologia de advertising, anúncios e tecnologia. Então assim, a gente tem uma ferramenta pra ajudar publishers. Então tipo, pô, quem tem um blog, etc, e quer ganhar mais dinheiro, me procura que eu sei fazer. Ajudo fácil, é bem tranquilo. E aí por um outro problema também que a gente tinha interno no plugin, a gente tinha, sei lá, umas 200 mil pessoas passando no site todos os dias, e a gente mandava e-mail pra essas pessoas. Nenhuma ferramenta aguentou isso. É muita gente. Eram uns 14, 15 milhões de e-mails que a gente enviava por dia. Nossa, o fluxo era gigantesco. Por dia. E aí nenhuma ferramenta aguentou. Então a gente foi desenvolver a nossa própria ferramenta. De acordo com a necessidade que vocês tinham, você começou a desenvolver novos projetos. E aí pra fluir. Nova tecnologia. E aí a gente criou essa ferramenta hoje, que tipo, ela é incrível. Tipo assim, e a gente não comercializa ela só quem é meu cliente. Como o PubShift que tem acesso a isso. Porque ela não tá preparada pra ir pro mercado. É muito desenhada pensando no nosso propósito. E aí, veio o PlusGin, a Brios, aí depois veio o BHZ, aí depois veio uma outra empresa que a gente investiu, que é a Bigroth. E aí, veio o PlusGin.